Fala galera, aqui quem fala é o Bazooka Mais uma partidinha aqui de Dungeon Dungeon Stalkers Vou tentar aqui fazer mais uma incursão É um jogo de RPG Com extração Ai caraca, já vi Boa, já matamos aqui um moncego Eita, um staff roxo Staff roxo eu quero Tentar abrir aqui Porque esses bichinhos vão ficar me atacando Mas tá bom O objetivo desse jogo é você entrar no mapa Conseguir o máximo de itens possíveis E fugir Conseguir a extração Que é geralmente Num local específico Aqui nesse jogo Ela aparece de repente em uns portais Então você pode até comprar uns portais Se você quiser abrir um portal em qualquer lugar Mas O portal é bem caro Então eu não compro Aqui tu tem que ficar esperto Porque os bichos dão muito dano E você tem uma armadura Que é como se fosse aquela parte branca Ali da minha barra de life Essa armadura Ela é como se fosse uma segunda barra de life Então Se você perde ela Não recupera A não ser que aconteça Algum evento dentro do mapa Aqui Que por algum motivo Recupere essa armadura Mas as vezes não acontece Então não dá pra contar com isso não E aí Cara tem um negócio verde ali Que eu não sei o que que é Aqui embaixo O que que pode ser aqui embaixo Pô veneno Que filha da mãe Ganhei um escudo aqui Pô tomei um veneno à toa Nem precisava ir ali Olha um player ali Vamos tentar matar ele E aí Tchau. Tchau. Matei. Haha, matei o player, hein? Eita. Tchau. 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 Cara, cheio de item bom, velho. Vou tirar esse staff aqui fora. Guardar essa bota. Já podemos sair, né? Já podemos sair. Tinha... Ah, era um bicho. Eu sei que ele tinha matado alguém ali, mas não. ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau. Ah, filha da mãe me matou, velho. Acredito. Tava cheio de item. E eu sem life, batendo em bicho, o cara me achou. Que grila. Foi esse cara aqui que me matou? Foi. Foi esse carinha aqui. Pô, mano. Tava com os itens bons, cara. O tal de dela. Faz parte, né? É isso. Perdemos aqui. Tava com os itens legais. Até item roxo. Mas perdi. Ai, que droga, velho. É isso. Vamos pra frente. Forte abraço. Até a próxima.